Gente, eu já conheci o Quintal do Ney. Quero conhecer a casa toda. Se liga, hein? Calma, Regina. Desculpa, já estamos dentro aqui, como a senhorita pediu, né? Agora, você faz uns vídeos de alta produção, assim, de famosa. Faz da Pabllo Vittar, da Anitta, agora de casamentos, não sei o quê. As artistas que pagam pra você fazer aqui? Eu que pago. A de cara, eu. A de cara? A de lá? A de lá é ela. A de cara é só eu. Agora, foca aqui só um pouquinho, que você tá escapadíssima, você tá elétrica. Tá quase esmaiando, olha só. Quando você quer... Aí, tá vendo? Para de solta, não é suma, essa garota. Você, quando quer sair pra paquerar, vai tomar uma cervejinha hoje, não sei o quê. Qual é o look que Ney Lima põe, assim, pra sair, pra dar umas aves? Aí, eu volto um cropped, assim, um baradinho aqui. Um shortinho, assim, bem curtinho, né? Bem básico mesmo, né? Um look que você põe na padaria. Achei, né? Bem tranquilo. Como Enem criança, você era, assim, antazanado, por exemplo, você via clipes e já imitava? Ou isso foi uma coisa que você foi crescendo? Ah, eu imitava muita Joelma na época. E aí, eu pegava umas camisas, não tem a gola da camisa, aquela coisa fechada. Fazia de cabelo. E batia. Batia e fazia a Joelma. Para, para, para. Joelma é maravilhosa, cara. Vai! Uh! Tudo, né? Como é que deve ser Ney na escola? Você tinha problema na escola? Era não fofinho? Brigava, brigava, sofria bullying, mas eu brigava igual. Os meninos levavam estilete pra cortar eles, pra me vingar. Agatha, você não leva desaforo. Não é babes. Nunca levou. Se expulsa várias vezes, mandava recado pra minha mãe, pros meninos. Meu colega, olha, manda a mãe dele vir aqui. Se você fala, não fala comigo nunca mais. Agora, o Rafa é louco quando... Quando aparece a mãe nos vídeos também. Você sempre fala isso pra mim. Cadê babes, gente? Vamos conhecer. A gente pode, de repente, adiantar e ver se ela tá por aí? Pode, pra ver minhas calcinhas. Vamos. Ah, que horror de minha filha. Tá na capital, estudando pra ser médica. Ai, amiga, mas eu não quero nada disso. Sabe que meu sonho é casar, ser mãe, sabe? É pra onde? Usando a casa toda, seu filho de rapariga. Olha o seu filho de rapariga. Olha o seu filho de rapariga. Passe aqui agora. Passe, vá. Passe aqui seu filho de rapariga, tá? Passe. Você não vai me bater, não, hein? É muito legal estar aqui com a senhora. Com licença, é um prazer. Vou responder o quê? O que você sentiu? A gente adora te assistir nos vídeos. Todo mundo falando que você é a rainha das serestas. Ah. Você ama uma seresta, fica a noite inteira. Ney Lima fica preocupado. Ela foi pra uma essa semana. Não fez barba esse domingo? É, fui pra uma essa semana. Chegou duas horas da manhã. É. E o que a senhora faz na seresta? Beijou na boca. Tá dançando. Fica dançando. Tá dançando lá. Beijou assim que eu fiquei rindo um amigo dele que você beijou um golpe, viu? Beijou, né? A senhora sumiu lá com um cara, foi no mato, foi babado. Eu mesmo não, só fiz dançar. Não, aqui não, que eu sou tímida. Aqui não, eu sou tímida. Ai, bora pra trás. Sabe que a gente chegou aqui e a senhora tava dançando aqui na sala? Ah, mas a gente viu. Oi, adoro dançar. O que você gosta de ouvir? É sertanejo. Eu acho mais sertanejo. Zé Lerick Amargo. Ela mandava direct direto da Zé Lerick Amargo. E aí um dia ele visualizou postando meus stories, mostrando o direct. Aí ele respondeu as histórias. Ela enlouqueceu. Ele foi pro direct dela e mandou um áudio pra ela. E vem cá, em Lima dava muito trabalho, adolescente? Um pouquinho. Tá aprontando até hoje, né? É. Quem protege mais um ao outro? Ela te protege mais ou você protege? Ela ou ninguém se protege aqui? Todo mundo se protege. É, todo mundo se protege. É, todo mundo se protege. E depois ninguém protege com ela. E depois ninguém protege com ela. Da nossa peca era com essa prancha nas orelhas dela que ela fica quieta em três palitos. E ela estica, olha. Ah, que desgrama. Hum, desgrama. Faz uma entrevista com ela, exato. Faz uma entrevista com ela. Você faz uma entrevista com ela. É você ou é o apresentador? Babes, como é ser babu? É assim mesmo, babuzinha. Babes, sobre relacionamentos, sobre homens. Ah, minha vida sexual não pode falar nada. Eita, passagem. E geralmente quem fala isso aqui é a Pronto Horrores, né? É lógico, né? O segundo dia que eu cheguei de viagem, e aí ela viu que eu tava chegando, um cara saiu pelo fundo da casa. E aí eu cheguei pela frente e ela... Brá! Eu disse, meu Deus. Ela me contou depois. Gente que maravilhosa. É uma loucura, né? Babes é barro de donna, eu também sou. A minha cobrotação. Ficou muito natural. Essa...